A gigante acordou Vem pra rua Vem tá de laranja Esse país com o sangue da minha Tatuada nossa Imperatriz A gigante acordou Vem pra rua Vem pra rua Vem tá de laranja Esse país com o sangue da minha Tatuada nossa Imperatriz Viver é melhor que sonhar Acreditar na esperança de um dia alcançar A vida sonhada por um cavaleiro Que virá o desejo da nossa missão Partiu, galopando do sul do país Seguiu, seguiu, seguiu O Achezar ganha todo o Brasil Lutar, marchar, perseverar A coluna não vai se calar Meu amigo, abre a porta Já é hora de mudar Deixa eu entrar, vem comigo, companheiro Viver a pátria despertar Meu amigo, abre a porta Já é hora da fontina Deixa eu entrar, vem comigo, companheiro Viver a pátria despertar Vambora, vambora Nada, soldado na estrada Descreve a história da revolução Valente os guerreiros De lenços vermelhos, vou cantar A palavra é melhor por isso Mistérios existem ao tempo Lançado no vento, nem caso ficou A luta não acabou, eu vi Vim, frio Ó, cará pitada, sim, senhor É raça e paixão Leopoldina, meu amor por toda a vida Leopold, a gigante acordou Vem pra rua, vem pra rua Chegou, chegou, chegou Opa, opa Esse país com o sangue da minha A tua, da nossa Iteratriz, a gigante acordou Vem pra rua Ipa, preta de laranja Esse país com o sangue da minha A tua, da nossa Iterra, agora que já parou É isso aí, gente Espera a trilha, por favor, meu amor Chega pra cá, cansadinha Filha Filha, 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 neninha Ou é filha ou é eleninha Como é que é? É, é a eleninha e a filha É, mais ou menos assim o pessoal fala, né, meu amor? Como é que é pra você ter a mãe Maravilhosa desse jeito? Complicado Complicado por quê, meu amor? Não, é Eu amo essa mulher Tenho que falar Eleninha, a tua história se confunde com a Imperatriz Imperatriz e a Eleninha Poucas madrinhas de bateria Tem uma história tão bonita Na frente da sua bateria Acho que tu, a Vivi A Raquel, posso dizer Conta um pouco dessa história Desse amor Que tu transmite Na avenida com a Imperatriz É, se eu tivesse que falar realmente na minha história Vários programas Mas, assim, ó Eu costumo dizer que Madrinha de bateria Madrinha Que me perguntam Helena Tu é madrinha ou tu é rainha? Qual a diferença? A diferença é Quando a gente convida um filho pra batizar Tu convida A madrinha do teu filho Ela não troca Ah, hoje eu não quero mais ser tua madrinha Eu vou ser madrinha de outro Então, assim, ó Eu discordo de algumas coisas que tu fala Tu vai saber porquê Mas eu acho, assim A madrinha é aquela Que não troca a sua bateria A tua bateria É a tua bateria Eu sou madrinha da bateria Da Imperatriz Há 11 anos E nunca fui madrinha de outra bateria Eu me dedico Eu me divido entre Madrinha Mãe Profissional Né? E tenho que cuidar do corpo Cuidar da casa Cuidar da vida Tenho uma filha pré-adolescente Que é complicado Então Mas eu tô ali do lado da bateria Sempre que a bateria precisa Semana passada nós tivemos uma festa Foi correria Né? Ontem eu não pude Ir no festival Porque hoje é 5 da manhã Eu tinha que estar de pé pra trabalhar Tô aqui Vou pra academia E de noite eu tô na frente Da minha bateria E Helena Como tu disse Nunca saiu da escola Às vezes eu Eu acompanho algumas coisas Que você coloca nas redes sociais De que um dia Tu vai parar Que Tu tá procurando uma sucessora Que não é agora Nem o ano que vem Nem o outro ano Tem alguma sucessora Ou tu ainda não tá pensando em parar Que eu acho que tu não tem que parar Eu pensei em parar Este ano Este ano Eu fui cria Do Maurício 11 anos É complicado quando a gente muda a diretoria É bem complicado Mas eu e a Justiça Nós conversamos Nós acertamos Fiquei Mas eu acho que já tá na hora De eu parar Eu não vou parar Eu vou ser a madrinha da bateria Eu fiz uma história Dentro da Imperatriz Com certeza Tô afirmando Eu fiz uma história Ninguém precisa me dizer Eu fiz uma história Eu fiz uma história Porque dentro da bateria Tu me pergunta Quem são os meus meninos Eu sei te dizer Eu tô passando a Andradas É Dinda Eu perdi a minha identidade de Helena Eu sou chamada de Dinda De madrinha Então assim Eu sei o nome dos meus meninos Eu sento Eu converso com eles Se eu tiver que puxar a orelha Eu puxo a orelha Ó, tá fazendo errado Ó, a mãe tem que trabalhar Você não tem que ir no ensaio Não vai no ensaio Mas de início É serviço É o estudo Carnaval É responsabilidade Claro que é Mas ele é um lazer também Não vai deixar de estudar Ou deixar de trabalhar Para ir no carnaval A gente pode ter as nossas A nossa vida social Então, voltando ao assunto Parar Eu não vou escolher ninguém Não vou escolher ninguém Eu acho que não me compete Escolher alguém Eu acho que alguém Que se identifique com a escola Tem que mostrar a cara Porque estar na frente De uma bateria Seja ela qual for É mostrar a cara Porque tu tá Te esmerando Sambando E as pessoas Algumas pessoas Estão de braços cruzados Né Complicado isso Então tu tem que Superar aquilo ali Seguir dançando Tu não pode Não Eu sigo dançando Já me intimidei Muitas vezes Lá no início Hoje ninguém mais me intimida Ninguém mais me intimida Acho que tu é a poderosa Ali da Da frente da bateria Da Imperatriz Tá de parabéns Pelo amor Que tu tem E que tu transmite Dentro da tua escola Vou continuar conversando Aqui com o Zé Muito obrigado Meu amor Muito obrigado Vou continuar conversando Aqui com o Zé Zé Dá um recado aí Para o pessoal da escola Dias de ensaio Como é que tá funcionando Os nossos ensaios São todas as quartas-feiras A partir das 19 horas A bateria chega a essa hora Às 21h A gente começa o ensaio Show Então Muito obrigado Então gente A gente vai encerrando O programa por aqui Muito obrigado A gente se encontra No próximo programa Mais uma vez Obrigado Encontro do samba Para você Tom Vamos mandar som? Bora Vamos lá Vamos cantar todo mundo aí Todo mundo Samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos cantãs Do seu ecoar E mora Samba se refez Seu canto se faz de luz Podemos sorrir outra vez Samba E tem o delírio de um compositor E nossa alma sem peste Com simplicidade Não sendo um olhar Fazendo da nossa alegria O seu habitat natural O samba floresce Pro fundo do nosso quintal Esse samba é pra você Vida a falar A que chica Querendo sobar Querendo acabar Com a nossa tortura popular É bonito de se ver Samba floresce Pro fundo do nosso quintal Pra nos impedir Você não samba mais sem capote Esse samba é pra você Que viva a falar Pra criticar Querendo sobar Querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver Samba floresce Pro fundo do nosso quintal Pro fundo do nosso quintal Pra nos impedir Você não samba mais sem capote Muito obrigado gente Até semana que vem Com mais um Encontro do Samba Que é de arrepiar Com mais um Encontro do nosso quintal Com mais um Encontro do nosso quintal